Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Relatório mostra desenvolvimento do Brasil nos últimos 10 anos. Campanha incentiva denúncias de violência contra crianças e adolescentes durante o Carnaval. Memória da educação brasileira. Alunos da APAI ajudam a conservar livros e documentos do INEP. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A época é de Carnaval, mas nem sempre durante a folia tudo é festa. Uma campanha lançada hoje alerta para os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes e reforça a importância de denunciar. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes não podem ser ignorados por quem testemunha ou desconfia de situações de violência. É o que destaca a campanha lançada nesta quinta-feira pela Secretaria de Direitos Humanos para o período do Carnaval. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o conselho tutelar ou diz que sem. Rogério Marques é conselheiro tutelar no Itapuã, a 30 quilômetros de Brasília. Ele alerta que os autores dos crimes de violência contra crianças e adolescentes são geralmente pessoas que têm muito contato com as vítimas. Geralmente é o pai, quando não é o pai é o padrasto, o irmão e tios mesmo, os parentes próximos mesmo da família são os maiores violadores, são os maiores causadores desse sofrimento. Trabalho infantil, agressões, exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes. Quem presenciar qualquer uma dessas situações deve denunciar, para a polícia, para o conselho tutelar ou por meio do Disque 100. São aceitas denúncias anônimas, a ligação é gratuita e pode ser feita a qualquer hora do dia. Em 2012, o Disque 100 recebeu mais de 31 mil denúncias relacionadas ao abuso sexual de crianças e adolescentes, 19% a mais do que a quantidade registrada no ano anterior, quando foram recebidas cerca de 26 mil denúncias. Já os relatos de exploração sexual, quando o menor é obrigado a se prostituir, somaram 8 mil ligações no ano passado. O número é menor do que o registrado em 2011, quando mais de 9 mil telefonemas foram feitos para o Disque 100 para relatar esse tipo de crime. De acordo com a delegada Valéria Martirena, vizinhos, professores e amigos devem ficar atentos às mudanças de comportamento que podem indicar situação de abuso ou exploração sexual. Uma criança que passa a apresentar tristeza, enurese, encoprese, que é fazer xixi ou prender o cocô, ou a criança que apresenta baixo rendimento escolar, depressão, todas essas podem ser características de que essa criança possa estar sendo violentada sexualmente, às vezes até agressividade também. O cuidado com a criança não deve ser uma atitude só do governo. Os governos realizam políticas públicas, estão atentos e colocam serviços, mas o cuidado tem que ser de toda a sociedade, a começar pela própria família, mas também a comunidade, o entorno, quem está brincando carnaval ou trabalhando, tem que ter uma atenção especial com as crianças e adolescentes do país. Uma chance de reinserção social. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, vai oferecer mais de 30 mil vagas em cursos de capacitação profissional para os presos. No Brasil, a população carcerária é de cerca de 545 mil pessoas. O acordo de cooperação técnica entre os ministérios da Justiça e da Educação vai atender presos dos regimes aberto, semiaberto e fechado, além de provisórios e egressos do sistema prisional. Para este ano, a expectativa é atender 35 mil pessoas, mas o número pode ser ampliado para 42 mil. Esses cursos serão prioritariamente destinados, no primeiro momento, para aqueles que se encontram em regime semiaberto e um aspecto importante da oferta do programa é que essas pessoas poderão fazer o curso em turmas mistas, ou seja, nas turmas já ofertadas, convivendo assim lado a lado com outros estudantes. Os cursos vão ser oferecidos de acordo com a realidade econômica de cada região para aumentar as chances de reinserção social para quem sai da prisão. Nossa prioridade é dar cursos técnicos profissionalizantes que abram perspectiva de emprego no presídio que eles estão nos estados do Brasil. Então nós temos uma análise da estrutura industrial, da situação agrícola, qual é o perfil de emprego que existe naquela região e nós vamos ofertar os cursos em função dessa demanda do mercado de trabalho. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, há mais de 2.700 vagas disponíveis no mercado de trabalho e que não são preenchidas devido à baixa qualificação dos candidatos. É exatamente esse tipo de deficiência que o Pronatec, voltado à população carcerária, busca resolver. 180 milhões de reais devem ser investidos no programa e a previsão é de que até o ano que vem sejam oferecidas 90 mil vagas. Existe muito preconceito em relação a emprego para egressos. Nós sabemos disso. Agora, se você tiver emprego submetido a preconceito, mas desqualificação daquele que vai, aí você não consegue resolver o problema. Então, os estudos que o DPEM tem, nós temos estudos acerca disso, mostram que apesar do preconceito social que existe em relação aos egressos, quando uma pessoa tem uma qualificação técnica, ela consegue com mais facilidade encontrar postos de trabalho. É, e uma proposta que está sendo elaborada pelos Ministérios da Justiça e da Educação, prevê que filhos de policiais mortos em serviço tenham direito à bolsa de estudo do programa Universidade para Todos, o ProUni. O que o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça decidiram juntos é que nós vamos assegurar o direito pleno de educação de todos os filhos de policiais, servidores públicos, que morreram defendendo a sociedade. Eles têm que saber que os filhos deles poderão estudar até concluir a universidade. Nós estamos levantando o cadastro dessas famílias, saber que estágio educacional cada um deles está, que nós temos o dado do censo escolar, e o Ministério da Justiça está levantando as famílias dos policiais presos para a gente concluir o programa. Agora, a prioridade é esta, todo filho de policial assassinado terá o direito de estudar e concluir a sua universidade. Um ato ecumênico em memória às vítimas da tragédia na Boate Kizem, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi realizado hoje na Catedral Metropolitana de Brasília. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou essa celebração e traz para a gente os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O ato ecumênico aqui na Catedral Metropolitana de Brasília terminou agora há pouco. Teve mais ou menos uma hora de duração. Além da presidenta Dilma Rousseff, ministros e o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, estiveram presentes. Por ter sido um ato ecumênico, envolveu representantes de diferentes religiões. Na verdade, Renata, foi uma grande celebração em homenagem às 238 vítimas de um incêndio que ocorreu no fim do mês passado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 72 pessoas ainda permanecem hospitalizadas em Porto Alegre e em Santa Maria. 21 em estado grave, respirando por meio de aparelhos. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas em inquérito pela Polícia Civil Gaúcha. Assim que recebeu a informação do incêndio, o governo federal tomou uma série de medidas para prestar socorro. Hoje, por exemplo, o Ministério da Saúde divulgou novas propostas em relação ao atendimento aos familiares e às vítimas do incêndio. Continua, por exemplo, o acompanhamento em relação às vítimas que estão em estado grave, em relação àquelas que já receberam alta. A ideia é padronizar o atendimento, por exemplo, em novos exames e consultas. O plano de ação do Ministério da Saúde vai até o próximo dia, 18 de fevereiro. 164 profissionais estão envolvidos nas ações. E até agora já foram realizados 600 atendimentos. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações ao vivo. Crescimento da renda, redução das desigualdades, aumento da escolaridade e da qualidade do ensino. Esse é o retrato do Brasil na última década. Essas informações agora estão reunidas num só documento que foi divulgado hoje. Os detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. São informações de várias áreas reunidas num só documento que mostra o retrato de um período mais longo. Os dados mostram que a média de renda para cada integrante de uma família cresceu de R$ 687,00 para R$ 932,00 entre 2003 e 2011. Segundo o estudo, o crescimento foi maior nas regiões mais pobres e para as parcelas menos favorecidas da população. E isso contribuiu para diminuir a diferença entre os mais pobres e os mais ricos. O levantamento mostra ainda que, em 10 anos, diminuiu a população que vive com o equivalente a, no máximo, R$ 2,50 por dia, mais ou menos R$ 75,00 por mês. Eles eram 14% da população em 2001 e 4,2% em 2011. Esses dados são pessoas. Essas pessoas que há 10 anos eram pobres extremos e hoje estão na nova e na emergente classe média brasileira. Essas pessoas que não tinham acesso à educação, essas pessoas que não tinham acesso à saúde, à água, ao esgoto. E se analisamos com detenimento os dados, são milhões de pessoas, em cada caso. Então, nesse sentido, realmente, o Brasil tem virado um exemplo a nível mundial. De acordo com o relatório, o número de trabalhadores com carteira assinada aumentou. De 2002 a 2011, foram gerados 19 milhões de empregos formais e a elevação do rendimento real, combinada com o maior número de pessoas empregadas, levou ao aumento da massa salarial e do consumo das famílias. O trabalho infantil recuou entre 2001 e 2011. O número de crianças de 5 a 14 anos que trabalhavam caiu 54%. Na faixa de 5 a 9 anos, a redução foi ainda maior, 76%. Estamos gastando no social, sim, isso é decisão política, nos orgulhamos disso e isso que resulta em uma alteração do modelo de desenvolvimento econômico. Isso é, de fato, proposital, é fruto de decisão política e nós sabemos que é gasto social e tratamos isso como investimento no social. Mais brasileiros estão na escola. Das crianças de 4 e 5 anos, 55% estavam matriculadas em 2001. Dez anos depois, elas eram 78%. Entre os meninos e meninas de 6 a 14 anos, mais de 98% frequentam a escola. Também aumentou a média de anos de estudo da população com 25 anos de idade ou mais. E a proporção de analfabetos na população caiu. Em 2001, de cada 100 brasileiros, 12 não sabiam ler nem escrever. Em 2011, eram 8. O relatório Indicadores do Desenvolvimento Brasileiro, elaborado a partir de vários estudos, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, diz que o Brasil avançou, se desenvolveu e aumentou os direitos dos cidadãos. De acordo com o governo, os dados são importantes para ajudar a formular políticas públicas que façam o país continuar crescendo com distribuição de renda. Nós não podemos continuar repetindo as mesmas políticas. Algumas delas se mantêm, porque são estruturantes, vão ser necessárias ainda durante muitos anos, mas se agregam a elas novas políticas, políticas complementares, passos adicionais que são capazes, a nossa aposta, e aí o Brasil sem miséria, o Brasil carinhoso, que são exatamente a aposta de seguir com o mesmo objetivo, mas que exige novas políticas, novas ações. Mais de 1.600 obras raras que guardam a memória da educação brasileira estão passando por processos de conservação. São livros, documentos, revistas que já deixaram de ser publicados. O trabalho é uma parceria entre a APAI, que atende pessoas com deficiência, e o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Um trabalho cheio de detalhes. Com paciência, os alunos da APAI analisam página por página do acervo que faz parte da memória da educação brasileira e da história do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. É muito bom para mim, que eu aprendo mais. A gente marca e, para depois, consertar. Tem que ter paciência para olhar para tudo, ver se tem rasgado, para deixar passar nenhum rasgado. Gosto, porque aqui é bom. Todo o trabalho é acompanhado de perto por profissionais experientes. É um processo que eles chamam de higienização. E, para isso, eles usam máscara e luvas de borracha. Eles fazem higienização de livros e passam primeiro pelas mesas de higienização. Aí tem um grupo específico fazendo esse trabalho. Trincha folha a folha de cada livro. E depois passa para esse outro grupo de trabalho, que seria uma análise de folha a folha e marcação de problemas encontrados para depois fazer a análise dos reparos. 60 mil obras e documentos vão passar por esse trabalho. Alguns livros são raros e de importância histórica, como esse que conta a história do Brasil e que foi lançado em Londres, na Inglaterra, em 1821. Depois desse trabalho realizado pelos alunos da APAI, os livros, que antes ficavam numa sala restrita, agora vão poder ficar à disposição de quem quiser usar. O que o Centro de Informação do INEP está fazendo aqui é conservar um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro que é composto de documentos de arquivo e livros e revistas da área de educação. Como a gente tem esse patrimônio e pertence a toda a sociedade, nós optamos por também desenvolver uma perspectiva pública na sua conservação. Esse processo, que deve durar mais de um ano, vai ajudar a inserir os jovens da APAI no mercado de trabalho, vencendo preconceitos e tabus. E os Cenas do Brasil desta noite vai mostrar as ações e os desafios da Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas Autistas. Os Direitos das Pessoas Autistas. As ações e os desafios da Política Nacional criada pelo governo em debate nos Cenas do Brasil. Aquela pessoa que tem muitas vezes aquelas estereotipias, que balançam as mãos, que tem um modo diferente de ser, são pessoas somente diferentes. São muitas vezes pessoas autistas e que precisam somente da nossa compreensão. Cenas do Brasil. Nesta quinta, oito e meia da noite, aqui na NBR. Quatro dos cinco editais para incentivar a produção cultural negra no país, que foram lançados em novembro passado, tiveram o prazo de inscrição prorrogado. A repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Agora o prazo de inscrições vai até o dia 25 de março. Serão distribuídos 10 milhões de reais em incentivo. Sobre esse assunto, eu converso agora com o secretário do Audiovisual, Leopoldo Nunes. Secretário, o que prevê esses editais? Esses editais são praticamente bons para artistas, para todas as linguagens. Tem os editais da Funarte, que contém artes visuais, circo, artes cênicas. Tem na Biblioteca Nacional, que tem bibliotecas e pesquisas voltadas ao livro e à leitura. E no caso do Audiovisual, são 10 filmes, 10 prêmios de 100 mil reais. São voltados, dirigidos para jovens negros, de 18 a 29 anos. É uma política de reparação do governo Dilma, com base no Plano Nacional de Cultura. Então, nós prorrogamos o prazo agora até março para poder orientar melhor os interessados. Então, nós estamos oferecendo oficinas praticamente em todos os estados do país, através das unidades regionais do MIC. E tem bastante informação também no próprio site do MIC. Então, para aqueles interessados, artistas, estreantes, iniciantes, aqueles que nunca tiveram oportunidade, que nunca ganharam um edital, participaram, então é mais uma oportunidade. São 10 milhões em prêmios. Então, nós queremos falar com esse público. É uma política de reparação. Então, a gente sabe que há necessidade de uma divulgação boca a boca também, porque nós estamos oferecendo suporte para que as pessoas preparem os seus projetos. E essas oficinas, como é que elas vão funcionar? Justamente para as pessoas prepararem os projetos e terem mais sucesso, se for o caso, de conseguirem essa verba desse edital, não é isso? Perfeito. Assim como os prêmios são profissionais, os projetos também são profissionais. Então, o projeto profissional, nem todo mundo sabe exatamente como fazer, orçar, prever e tal. Então, são técnicos, produtores, ou servidores do próprio Ministério, que vão estar orientando os interessados nos seus projetos. Obrigada, secretário, pela entrevista. E para acessar os editais, basta olhar o site do Ministério da Cultura. Operações de inteligência da Receita Federal recuperaram mais de 8 bilhões de reais aos cofres públicos em 2012. Este foi o maior montante desde 2009. Foram 20 operações que resultaram em prisões ou abertura de processos. Entre as infrações estão lavagem de dinheiro, fraude em importações e criação de empresas de fachada para sonegar impostos. O número de 20 operações foi positivo porque, na verdade, assim, a operação, uma operação de impacto, uma execução de mandados de busca, prisão de pessoas, ela, na verdade, é uma etapa da investigação. Então, a investigação não termina ali. E, naquele momento, se prende as pessoas, as pessoas vão prestar depoimentos. A parte de mandados de busca e apreensão se apreende um vasto material que, muitas vezes, quase sempre comprovam as fraudes que estavam sendo investigadas. Mas, para que isso tenha utilidade, eles precisam ser analisados. Então, se eu realizei 30 operações no ano passado, eu tenho que gastar um tempo enorme para analisar o material produzido nessas investigações. Ou seja, nessa investigação, que já foi uma operação realizada, mas a investigação permanece. A próxima safra de grãos vai ter novo recorde e deve ser de 185 milhões de toneladas. Os destaques são a soja e o milho. A safra de grãos 2012-2013 deve ser 11,3% superior à anterior e alcançar novo recorde. O destaque deste quinto levantamento apresentado pela Conab foi a soja, que cresceu 25,7%. Logo em seguida, aparece o milho, com uma produção estimada em quase 41 milhões de toneladas. Os resultados refletem os investimentos no setor e também o clima favorável à produção. Certamente o clima é o fator que está incrementando, está ajudando, principalmente na região sul, que nós tivemos uma recuperação muito importante em relação à soja, que tem permitido uma recuperação em termos de produtividade e ultrapassar os 80 milhões de toneladas, que era já uma expectativa que nós tínhamos desde o primeiro levantamento. Agora, um dos desafios é a necessidade de ampliar a capacidade de armazenamento dos grãos. Para isso, o governo pretende contar com a ajuda da iniciativa privada. A produção avança muito forte e a armazenagem não consegue acompanhar. Mas o governo tem os investimentos, tem recursos para investimento e nós estamos melhorando. Nós temos uma discussão já com o BNDES, encaminhado hoje de manhã pelo ministro Mendes, para que os recursos do BNDES, para que ele seja ampliado, para que não seja só para equipamento e também seja para obra civil, que é extremamente importante. Ontem, aqui no NBR Notícias, nós falamos sobre a redução no número de mortes causadas pela dengue. Hoje, você vai conhecer as pesquisas que o Brasil vem desenvolvendo para combater a doença. Mais de 2 bilhões e meio de pessoas estão expostas à dengue em todo o mundo, principalmente em regiões tropicais. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Pelos cálculos da OMS, o número de infecções pela doença pode chegar a 100 milhões no planeta a cada ano. O Brasil vem investindo em pesquisas para reduzir a gravidade por meio de diagnósticos instantâneos e atendimento adequado. Há três anos, a Universidade de Brasília, em parceria com a Embrapa e a Fiocruz, trabalha na elaboração de um kit para a detecção rápida da dengue. A pesquisa consiste em isolar o gene da dengue e transferir para o DNA do alface. Essa alface geneticamente modificada passa a produzir antígeno da dengue que é utilizado no kit para a detecção da doença. Até agora, no Brasil, o pessoal usa camundongo para produzir kit diagnóstico da dengue, mas nós usamos nova técnica de biotecnologia usando alface, substituindo o camundongo para alface e com esse produto a gente monta kit diagnóstico baseado no solo do paciente. Para este pesquisador do Departamento de Medicina Tropical da Universidade de Brasília, além da vacina da dengue, o país vem adotando inovações tecnológicas autossustentáveis para reduzir a capacidade do mosquito de infectar pessoas. Em Juazeiro, na Bahia, nós temos uma fábrica que está produzindo, por uma metodologia inglesa, produzindo mosquitos transgênicos que, machos, que quando fecundam as fêmeas, a prole não se desenvolve. Então ele vai reduzindo a infestação progressivamente. O período de desenvolvimento da vacina durou 10 anos. Agora, a fase é de testes. O pesquisador precisa testar a capacidade de imunização contra os 4 sorotipos da doença. É preciso que, no campo, a gente verifique realmente se as pessoas vacinadas e as não vacinadas, elas têm diferenças de incidência da doença. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.